Quando você trabalha com uma mente consciente, você vai fazer as coisas intencionalmente, porque você leu, você sabe que sabe que é assim que as coisas funcionam, você não faz por fazer, você faz porque você sabe que é o que está escrito, que é o que Deus espera de você. A Bíblia fala que por nossas palavras seremos justificados ou condenados, que a língua, ela é poderosa e ela pode atrair vida ou morte, depende das nossas escolhas. E quais as escolhas que você tem feito? Ser tu uma bênção, seja uma bênção. Você pode escolher ser uma bênção. Você pode escolher como você vai viver a sua vida. Você pode escolher as palavras que você vai usar, o que você vai pensar, as atitudes que você vai ter. A vida é feita de escolhas, de decisões e hoje você pode decidir que vai ser uma pessoa doadora, generosa, que você vai viver uma vida elevada, íntegra, de excelência. A vida é feita de escolhas, você vai viver uma vida elevada, íntegra, de excelência. Obrigado.